Maurício Santos, o repórter do futuro, saudosista e atual do futebol de todos os tempos. Olha a bomba! E olha a bomba, 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 amigos da MRP, vamos lá! Tem bomba pelas bandas do Jardim Suspensos de Porangabuçu. Na semana decisiva do Campeonato Cearense, temporada 2024, Bahia faz proposta milionária pelo atacante do Ceará, quem é essa fera? Detalhes agora nessa bomba, garotinho, que pode explodir a qualquer momento pelas bandas de Porangabuçu. Bahia faz proposta de 14 milhões pelo atacante do Ceará, Eric Puga, exatamente, a fera que vem carregando o Ceará nas costas na temporada 24, pode pintar no esquadrão baiano para jogar a Série A. Detalhes agora na MRP, garotinho, se é bomba, é aqui, meu garoto, vamos lá, vamos para a resenha. O Bahia fez uma proposta de 2 milhões e meio de dólares, em reais, 14 milhões de reais, mais o Doutor Real, pelo atacante Puga, destaque do Ceará no ano 24, a fera com 8 gols marcados em 11 partidas. Detalhe, o esquadrão baiano pretende adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos, mais um galetinho que o Bahia pode adquirir nos próximos dias, que já foi monitorado pelo clube quando atuava pelo Ferroviário, no ano passado. Vamos lá, meu garoto, vira a página, vira a página, vira a página, tem mais resenha aqui do Puga. Natural, capital Ceará, Eric da Costa Farias, mais conhecido como Eric Puga, nome de boleiro, foi revelado na base do Tirol, antigo Pagmenos, time do Ceará. Passando também pela base do River do Piauí, antes de chegar ao Atlético Cearense, no ano 21, onde se destacou com 7 gols, 7 gols e 2 assistências em 33 jogos. Em 22, defendeu 3 clubes, Madureira, Campinense e Maracanã. A fera é rodada, é galetinho, mas já é rodado. Ao todo foram 36 partidas e 2 gols marcados. Em 23, foi emprestado pelo Atlético Cearense ao Ferroviário Tubarão da Barra, o Ferro a um ferroada, onde teve grande destaque com 9 gols em 22 jogos. Dois deles marcados no empate de 2x2 contra o Bahia, na Fontenópolis. Por isso que o Bahia ficou emocionado com o Eric, porque o Eric Puga já ferrou no Bahia, meu garoto. Exatamente, nordestão do ano passado na segunda rodada. Vamos lá, meu garoto, para a fechada fera. Comprada pelo Ceará, Puga disputou 18 jogos no ano passado e marcou 1 gol em 24, vencendo o destaque do time do Povo com 8 gols em 11 jogos. Então está aí, amigos da MRP, e meu amigo Edenilson, o baiano, que mora em Salvador, também me passou agora a informação aqui. Confere, MRP, pode estourar aí a bomba no Bahia. Exatamente, Puga, o Bahia ofereceu 14 milhões. Agora é com o Ceará. Vai pegar a farpela ou vai segurar o Puga? Garotinho, garotinho. Valeu, galera do canal esportivo da MRP. A bomba do dia. Puga no Bahia. Será que vai? Aguardemos, pois. Death water. . . .